Tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos aqui no meu canal. Como sempre sei que tem alguns que caem aqui de paraquedas. Pode continuar aqui no canal Paula Xavier e fazer parte dessa família linda, né gente? O canal tá ficando lindo e estamos chegando em 40 mil. O próximo vídeo eu vou pular em frente às câmeras pra vocês porque estamos quase lá 40 mil seguidores. Não contem pra ninguém isso, só pra todo mundo, tá? Gente, onde vamos falar? Oxigenadas, 10, 20, 30, 35 e 40 volumes. Paula tem muitas perguntas no mês, como sempre, onde que eu uso a 10, a 20, a 30, enfim. Vamos tirar um pouquinho das dúvidas, um pouquinho das dúvidas. Onde usar e como usar, qual parte do cabelo, tá gente? Vamos falar um pouquinho, tá? Bora, bora, bora lá? Vem comigo! Hoje tá gente, super mega atrasada. Hoje é dia 14 de março, tá? Gente, tem sempre vocês que estão aqui, seguidores, perguntando Paula, que batom é esse? Sempre um ou outro deixa. Gente, meus batons são sempre uma mistura. Então, eu sempre misturo esse da Zampi, tá? Ele é 12 horas. O nome, ele é o 11 secreta. Ele é metalizado, que eu passo por baixo. Depois eu passo esse aqui, que é nude. Ele é da Ludmilla. Eu faço a misturinha dos dois. Quando ele fica um pouquinho mais claro, é esses dois. Metalizado. E esse, fala de mim, da Ludmilla. E esse daqui é o Darius Pro, tá gente? Ele é o mascavo. Ele é bem escuro. Então, eu faço a misturinha pra não ficar muito escuro, mas fica bem legal. Então, eu sempre faço a mistura de um com o outro. Eu sempre misturo os três. Quando eu tô com uma roupa assim estranha. Que vocês gostam, tá? Vamos lá, pessoal. O vídeo vai ser de oxigenadas, tá? 10 volumes. Ox, 10 volumes. Ultimamente eu tenho usado mais essa linha aqui da Dibiase. Que vocês já sabem, tá? 10 volumes. Isso. Onde usamos Ox, 10 volumes? Para tonalização. Paula, tonalização onde eu faço lá no lavatório. Onde a gente usa os tonalizantes. A gente usa os tonalizantes. E fazemos sempre a misturinha com 10 volumes. Tem Ox hoje em dia telas baixas, tá gente? Que 10 volumes. Tá? Lembrando que as tonalizações tem que ser feitas só nas mechas. Para não achar aí a raiz do cabelo, tá? 20 volumes. Onde tem muita gente que usa Ox de 20 volumes. Tá? Para fazer tonalização também no lavatório. Eu, particularmente, não gosto muito. Mas tem profissional que faz. Então, cada profissional trabalha conforme se adapta mais, tá gente? 10 volumes. Normalmente eu uso mais para colorações. Usar em colorações. Quero aplicar um preto, um marrom, um vermelho. Fica muito bonito. Várias bases, tá? 6, 7.0, 6.0. Usamos sempre 20 volumes. Se o cabelo estiver com relaxamento, Paula, posso usar o Ox de 20 volumes? Muito cuidado, tá gente? Depende muito do relaxamento para você poder usar o Ox de 20 volumes ou 10 volumes. Então, tem que tomar muito cuidado e saber direitinho e sempre o teste de mecha. Então, é isso. Paula, 30 volumes. Se eu tenho o Ox de 30 volumes, o cliente quer clarear e o cabelo dela tá bem parecido assim com o seu. Raiz escura e aqui embaixo tá cheio de luzes bem loidíssimo. Ah, mas eu puxei luzes e eu passei em todo o cabelo. Desde o início até o final. O que que vai acontecer com esse cabelo no final? Aqui vai ficar inteiro e aqui vai derreter todo esse cabelo. Por quê, gente? Se eu já estou com a minha parte loura extremamente descolorida, eu preciso colocar o Ox de 30 volumes aqui nessa parte loura? Não, por quê? A estrutura não vai aguentar 30 volumes aí uma hora, uma hora e pouquinho, tá gente? Então, não façam isso. Vocês vão aplicar 30 volumes na raiz, tá? Vão aguardar o tempo de espera da raiz e depois vocês vão aplicar 20 volumes nessa parte só pra fazer uma limpeza. E assim mesmo é muito olhômetro, tá? Então, cabelo aqui nós assim, raiz e loidíssimo embaixo, vamos aplicar 30 volumes e 20, ou talvez se tiver mais claro que isso, ainda 10 volumes só pra fazer a limpezinha mesmo, tá gente? Não vão usar o X inteiro nesse cabelo inteiro aqui porque vai derreter essa parte minha que já está extremamente clara, tá? Não façam isso. 30 volumes também tem muitas colorações que podemos aplicar aí com 30 volumes pra quê? Pra dar uma pigmentação mais alta, uma cor mais viva. Então, você tem a opção de escolher a 20 ou a 30, tá? 30 volumes e relaxamento nem pensar, nem pensar, nem a 30 e nem a 20. Sempre o teste de mecha e um bom profissional não vão fazer isso em casa. Derrete o cabelo de vocês e depois a culpa vocês falam que é da coloração, gente, pelo amor de Deus. Hoje em dia já temos a OX de 35 volumes também, algumas marcas, tá? Essa é a de 35 da Zorénia. Bem legal, né gente? A gente não quer ir pra 40 volumes, a gente fica onde? Ir a 35 volumes. Bem legal, opção muito legal aí pra gente, tá? A mesma coisa, 35 volumes eu uso, gente, pra fazer luzes, tá? Em coloração tem necessidade de tapão? Não, né gente? Porque é uma OX já mais alta, é mesmo quando você quer alcançar um cabelo bem escuro, um tom legal aí platinado, tá gente? Eu trabalho dessa forma e é a forma que eu passo pra vocês, tá? Temos a OX de 40 volumes, tá? Essa aqui é a 40 volumes. Fala aí, onde que eu uso a 40 volumes? Gente, muitas pessoas só sabem trabalhar com a OX de 40 volumes pra chegar no platinado, o que mais? É, pra deixar o cabelo claríssimo, luzes, enfim, tá? Tem muita gente que não tem paciência de trabalhar com a 30 ou a 35 volumes, então elas usam a 40 volumes. Eu já usei muito, hoje em dia eu já não uso. O vídeo hoje foi esse pra vocês, tá? Depois eu vou vir trazer o pó que eu tô usando, vou falar sobre o pó, se ele é legal, se ele incha, se ele não incha. O resultado que ele tá dando aí pra vocês, que é o pó da de viagem também, vai ter aí um bate-papo com esse pó, tá gente? Então, eu espero que vocês tenham gostado, meus amores. Vou sempre estar aqui com vocês, vou trazer muita novidade pra vocês. Tô muito feliz porque as seguidoras estão me agradecendo sempre aí. A minha intenção é essa, é ajudar vocês e trazer novidade pra vocês e eu corro atrás mesmo e vão passar isso aí pro mundo inteiro. Gente, eu tenho seguidoras aí do Brasil inteiro, eu fico muito feliz com isso. Sejam todos bem-vindos. Quem sabe, gente, não marca aí um encontrinho mais pra frente ou um workshop onde eu possa estar encontrando várias de vocês. O nosso futuro só a Deus pertence e vamos aguardar, tá gente? Já dando gostei pra me ajudar, se inscrevam aqui no canal, Instagram é arroba Cacá e Paulo, estamos chegando em 5 mil. E o Facebook é Paulo Xavier Transformação, melhor, Cabelos Transformação, tá? Procurem lá que vocês vão me achar e vão me seguir aí, gente. Tem muita gente indo na lojinha que tem agora Paulo Xavier, gente. Tem que comprar o produtinho e tem um frete também pra pagar, meus amores. Não tem como enviar pra vocês sem pagar a frete, tá? Algumas também falou que tem algumas coisas caras na loja. Tem sim, gente, que quer produtos profissionais, mas tem produtos mais em contas onde eu ponho lá também pra vocês. Então fica pela escolha de vocês. Comprar um insight de companhia. Lédio. Lústu. E aí que tal ficar o calor, gente, o ventilador aqui, ó. Bem ventilador. Tchau, gente. Fui.